Olá! Está começando mais um Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de comunicação social da UFSM. O programa de hoje vai tratar sobre os usos e abusos do livro, ou seja, como as pessoas utilizam os livros no seu dia a dia. Como adquirimos os livros? Qual é o estudo e a leitura que lhes dedicamos? E, por fim, qual é o seu último destino? Isso é o que vamos descobrir agora. O livro de hoje não é apenas produzido em papel, e também não chega ao público só no seu formato tradicional. Além dos e-books e dos PDFs, muitos leitores, em especial os estudantes, dependem da cópia de livros. Pensando nisso, o Universo da Leitura traz para vocês uma matéria sobre a indústria do xerox. Então, Alex, o que pode se entender como os direitos autorais? Edmar, em primeiro lugar, queria agradecer o convite pela entrevista. Em relação aos direitos autorais, seria interessante nós desmembrarmos a questão do direito autoral. A gente poderia dizer que a questão da discussão do direito autoral entraria dentro do ramo do direito que é a propriedade intelectual. Dentro da propriedade intelectual, a gente poderia distinguir em duas espécies jurídicas, que seriam a propriedade industrial e o direito autoral. A propriedade industrial, a gente se refere a marcas, a questão do desenho industrial, patentes, e o direito autoral seria essa questão que a gente está falando aqui. O direito autoral é baseado na Lei 9.610, de 1998, que trata da questão do direito moral e direito patrimonial do autor de suas obras, seja da questão literária, artística ou científica. Então, trazendo para o universo literário, o que significaria, aliás, uma infração a essa Lei dos Direitos Autorais quando se efetua a cópia de um livro? Tá. O interessante seria trazer uma questão prática aqui da nossa universidade, né? A lei nos remete que não é possível fazer cópias para a questão de lucro, questão econômica, e isso realmente é uma infração. Existem questões que não remetem a lucro, mas que também são consideradas infrações. Por exemplo, bem prático aqui, um professor na sala de aula faz cópias e distribui aos seus alunos. Isso é considerado uma infração. Isso vai aferir moralmente e economicamente ao autor dessa obra, né? Existem questões de disseminar essas cópias. Por exemplo, eu posso digitalizar um livro integralmente e distribuir aos meus colegas. Aos olhos dos meus colegas, eu seria uma pessoa muito bondosa, mas na visão da lei eu seria um infrator. Então, questões econômicas e não tem essas particularidades, né? De a gente... cópias que eu vou vender ou mesmo só remeter aos outras pessoas também é considerado crime. Aqui na universidade uma prática muito comum é o xerox, né? Como tu falou. E como que tu avalia isso? Tu acha que isso deveria mudar? Qual a tua opinião? Essa é uma pergunta bem complicada, né? Uma analogia que eu faço é a seguinte, por exemplo, um adolescente vai num bar comprar uma bebida alcoólica. Tenho 14, 15 anos. O que que acontece? Quem vai proibir esse adolescente de não comprar bebida? O dono do bar. Então, remetemos isso pro xerox. Um proprietário dessa empresa, ele tem que ter a noção dos direitos autorais que ele não pode fazer a reprodução integral de um livro, né? Então, se um aluno vai lá e aí pede, ah, eu quero a cópia desse livro inteiro, ele vai ter que ter essa noção da lei de que não poderia fazer isso. Mas uma questão bem complicada na área jurídica que é a seguinte, a lei 9610, ela descreve pontualmente que tem que ser pequenos trechos de um determinada obra pra uso pessoal. A lei número 10.696, de 2003, do Código Civil, fez uma nova... Nesse parágrafo da lei, fez um novo texto que omite a questão do pequeno trecho. Então, a gente fica nessa dualidade, se pode a obra completa ou só pequenos trechos. Hoje, como responsável aqui da divisão de referência da Biblioteca Central, eu trabalho com a lei 9610, que distingo pequenos trechos, né? Essa questão do xerox é muito complicada porque a gente não pode culpar os alunos por querer buscar o conhecimento, né? É uma questão bem complicada, mas seria interessante uma atuação jurídica da universidade em relação aos proprietários dos xerox, né? Das empresas de xerox que atuam na universidade. Seria bem interessante isso. A biblioteca está sempre aqui pra apoiar também essa difusão com eles, né? Então, Taira, é isso. Muito obrigado, Alex. Pessoalmente, eu considero um ataque ao livro ver as suas páginas marcadas ou rabiscadas, mas, pra alguns, realmente, o livro é um espaço pra expressar o seu pensamento, enquanto pra outros, a leitura não é um hábito que possa ser dessa forma maculado ou interrompido. Eu fui descobrir o que os estudantes pensam sobre isso. Confira agora uma enquete realizada no campus da universidade. Rabiscar livros é uma prática que vai do gosto pessoal de cada pessoa. Isso também depende muito do tipo de relação que os leitores mantêm com seus livros. Mas o que será que os alunos da FSM acham disso? Será que eles escrevem em seus livros ou não? É sobre esse assunto que a enquete de hoje vai tratar. Confira agora. Normalmente, eu não escrevo nos livros porque eu gosto de preservar o livro, assim, eu tenho cuidado. Mas se for livro didático, que eu preciso ir pré-estudada, eu acabo sublinhando, escrevendo, fazendo alguma anotação, que eu acho importante no momento que eu for ler, pra relembrar daquilo. Mas, normalmente, eu não escrevo nos livros. Tu tens o costume de escrever, fazer anotações em livro? E, se sim ou não, o que tu achas disso? Eu tenho o costume, porque eu acho que se eu faço algumas anotações e reescrevo, eu consigo assimilar melhor os conteúdos, por exemplo, pra estudar pra uma prova. É um exemplo, né? E, sei lá, eu acho que é muito válido. Desde que não seja proibido, que o material seja seu, que você tenha suas próprias anotações, eu acho que é tranquilo. Não, eu não tenho o costume porque eu não gosto de sujar o livro. Eu gosto de deixar ele do jeito que ele tá. E, se necessário, eu faço em outro caderno ao lado, mas, não, não tenho o costume. Não, eu não tenho o costume de escrever nos livros. E acho bem ruim quando eu pego os livros e já tenho anotações ali. Então, eu tenho o costume de ter sempre uma folha ali, que eu tô fazendo um resumo e fazendo as anotações nas folhas, não nos livros. Gostando ou não de escrever nos livros, o importante é que eles sejam de fato usados e não vivam apenas nas prateleiras. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes. Multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo. Mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência. Traz sabedoria. Ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A FACUS cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa. Você. O universo da leitura está de volta. No bloco anterior, falamos sobre o uso dos livros. Agora, vamos ver como as editoras estão produzindo obras inspiradas nas interações entre leitores e livros. Você já ouviu falar sobre livros feitos para serem destruídos? Isso mesmo. O Top 5 de hoje traz uma lista de obras pensadas para despertar esse interesse customizador no leitor. Há quem acredite que os livros são apenas para serem lidos e guardados intactos em estantes. Mas atualmente, as funções de um bom livro estão muito além disso, pois requerem interação por parte do leitor. O Top 5 desse programa vai abordar os usos e abusos dos livros através das histórias da escritora Carrie Smith. Em primeiro lugar na nossa lista está o livro Destrua esse Diário. Lançado em 2007 nos Estados Unidos, a obra de Carrie só chegou no Brasil em novembro de 2013 e se tornou um sucesso devendo-as. Afinal, a proposta da autora no livro é um tanto incomum, mas que visa acabar com esse desapego do objeto físico. Por isso, em cada página de Destrua esse Diário, a escritora desafia o seu leitor a fazer coisas inusitadas, como furar uma página com um lápis, derramar tinta no livro ou até mesmo fazer um aviãozinho de papel com uma das páginas. Mas se você acha que os desafios literários da autora acabam por aí, você está muito enganado, pois na segunda posição do nosso Top 5 está o exemplar de O Mundo Imaginário Day. O livro que foi lançado em 2015 aqui no Brasil segue a mesma dinâmica de criatividade e dedicação do primeiro livro de Carrie Smith. Entretanto, ele tende a ser um pouco mais introspectivo. Afinal, nessa obra, a autora solicita que o leitor sugira listas de coisas que ele ama, cores, pessoas, construa paisagens nas páginas, boli-mapas e histórias, entre outras ideias bem interessantes e que estão sendo sempre instruídas por ela em cada página. Ou seja, é necessária muita inspiração para interagir com este livro, assim como na nossa terceira posição do Top 5. A obra This is not a book, ou Isso não é um livro, foi lançada em 2015 também, e busca causar no leitor vários questionamentos do que um livro pode ser, como por exemplo, uma mensagem secreta, um equipamento de gravação, um instrumento musical, entre outras possibilidades que nos fazem amar cada vez mais a leitura. E ocupando o quarto lugar da lista está a obra How to be an Explorer of the World, que uma tradução literal seria como ser um explorador do mundo. Nesse livro, a autora propõe que o leitor analise o mundo de uma forma mais cuidadosa, como um artista ou um cientista faria. Por isso, entre as tarefas desse diário estão os de fazer notas, coletar coisas que você encontrou em suas viagens, documentar descobertas, gravar o que mais te atrai. E uma das curiosidades mais legais deste livro é que as ilustrações que compõem o How to be an Explorer of the World foram feitas pela própria Carrie Smith à mão. Lançada em 2014, Finish This Book, ou Acabe Esse Livro, possui uma história muito legal. A obra começa com uma introdução na qual o autor explica que encontrou algumas páginas soltas em uma praça em uma noite escura e trovejante. E após pegar essas folhas, tentou juntá-las para resolver o mistério de uma descoberta inesperada. E é a partir deste ponto que ela passa a missão para o seu leitor realizar pesquisas para preencher o conteúdo do livro. Uma característica bem legal desse exemplar é de que existe um treinamento secreto de inteligência para que o leitor cumpra as suas missões. Enfim, quando o assunto é interação, a autora Carrie Smith sabe o que faz. E é por isso que seus livros são conhecidos pelo mundo todo, provando que a leitura pode ficar ainda mais prazerosa quando é possível interagir com o livro e suas histórias literalmente. Hoje, nosso colega booktuber Bruno Steyans vai nos contar suas impressões sobre uma das obras mais conhecidas da escritora Lia Luft. E eu espero que vocês realmente aceitem a indigação dele e leiam o livro As Parceiras, que é uma obra muito encantadora e tocante. Então, eu realmente acredito que ele é difícil de ler sem chorar. Quem conseguir fazer isso, entra em contato com a gente e conta como conseguiu esse feito. Confira agora o quadro Metaforizando Pensamentos. Olá pra você aí de casa. Hoje é dia de falar sobre o livro As Parceiras, que foi lançado inicialmente em 1980 pela editora Record. E a versão que eu tenho aqui é a 21ª. Então, aqui a gente vai acompanhar a história da Annelise. E ela está num chalé da família dela. E o que ela está fazendo lá? Ela está passando por um momento muito caótico e muito depressivo da vida dela. Então, ela quer saber por que ela está passando por isso. Aí ela começa a explorar a vida das mulheres da família dela. E assim ela vai descobrindo, fazendo essa exploração. Ali com ela, ela tem como companhia o cachorro dela, o Bernardo, e a empregada dela, a Nazaré. A Annelise vai começar lembrando da Catarina, que é a avó dela. A Catarina, por meio de um casamento arranjado, se casou aos 14 anos. E a gente sabe que casamento arranjado nunca foi bom e nunca será, né? Porque é uma violência contra a mulher e ela deve se casar com quem ela quiser. Então, a Catarina vivia num casarão. E lá ela ficava num sótão, porque ela tinha medo de ser estuprada pelo marido dela, que era um senhor, né? Só que ela sempre vai ser estuprada por ele e no meio dos abortos que ela vai ter, ela vai ter também quatro filhas. A primeira, que é a Norma, que é a mãe da Annelise, a nossa protagonista. A Beatriz, que é a tia fanática e religiosa dela. A Dora, que pinta anjos e demônios nos quadros dela. E a Sibila, ou a tia Bila, que é descrita como uma anã retardada. É interessante observar que apenas uma dessas quatro mulheres, né? Que são filhas de Catarina, acaba por fugir do destino delas, né? Que é só tristeza e infortúnios. Que é a Dora. A Dora nunca deu explicação do que fez, e ela era muito dona de si, e não estava nem aí pra opinião alheia. Então, ela conseguiu fugir dessa linhagem de drama que a família dela vive. É interessante observar que nem a Nazaré, que é empregada da Annelise e está com ela no presente, escapa dos infortúnios da vida. É como se, pelo fato de ela conhecer a Annelise, ela também tivesse que sofrer. E a gente vai explorar isso com o filhinho dela, né? Que vai ser uma parte desenvolvida no decorrer do livro. A história é contada em primeira pessoa, e a gente vai ter uma leitura, então, bastante intensa, né? A gente não vai ter eufemismos, que é aquela técnica de tentar amenizar alguma coisa, muito pelo contrário. Vão ser muitas frases com palavras secas, acontecimentos relatados de forma realista. Agora eu vou ler um pouquinho sobre o livro pra você aí de casa ter uma noção, né, de como a Lia Lovitch escreve, né? Então ela diz assim, Então é dessa forma bem seca mesmo, esse eufemismo que a Lia Lovitch escreve no decorrer do livro. Cada capítulo do livro é correspondente a um dia da semana. Então a gente começa no domingo, que é quando a Annelise chega no chalé e começa a contar a história dela. E aqui também a gente tem uma forma muito criativa, né, de se explorar o sofrimento por meio das personagens. O título, As Parceiras, tem total conexão com a história, porque todas as mulheres da família da Annelise sofreram muitos infortúnios durante a caminhada delas. Então é um jeito muito legal que eu realmente me cantei pelo título. Eu li esse livro em 2013, quando eu estava no terceiro ano. E ele me fez querer ler o Nacionais. Até então eu não estava nem aí mesmo, sabe, pra literatura brasileira. Então ele tem um poder muito grande sobre a minha pessoa. E ele também é um dos melhores da minha vida, junto ao Bom Crioulo, à Metamorfose e ao Exército de Um Homem Só. Agora um pouquinho sobre a Elia Luft. Ela é gaúcha, nascida em Santa Cruz, em setembro de 1938. Ela tem uma coluna mensal na revista Veja. E ela é professora aposentada na URGS. Ela também é escritora e tradutora. Começou sua vida literária, né, sua carreira literária, em 1980 com a publicação de As Parceiras. Aí ela tinha 41 anos. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Me diga pelo campo de comentários se você já leu o livro, se pretende ler, quais suas impressões sobre ele. Até o próximo programa. Tchau! Não saia daí! Após o intervalo, temos mais Universo da Leitura. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes. Multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando. De diferentes formas. Em vários lugares. Com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo. Mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência. Traz sabedoria. Ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A FACUS cresceu. Com o olhar voltado para o que mais importa. Você. Estamos de volta com o Universo da Leitura. O ciclo de vida do livro termina com a parte mais difícil. O adeus. Apesar de não ter um prazo de validade, nenhum livro dura para sempre. Seja por estar desatualizado ou em péssimas condições de manuseio. Para saber um pouco sobre o destino final dos livros da Biblioteca da UFSM, confira agora uma entrevista com a bibliotecária Marisa Correia. Fomos até a Biblioteca Central da UFSM e descobriu sobre a política de descarte de livros e os hábitos que são mais prejudiciais às obras. Bom, nós geralmente iniciamos o processo de descarte ou de desbaste da coleção sempre que surge algum problema. Primeiro, o despaço. Na medida que os livros vão entrando na biblioteca, eles são processados e são colocados no acervo. O acervo é classificado em dez grandes áreas de assunto. Então, quando uma dessas áreas fica sobrecarregada e nós não temos mais espaço de colocar os novos, então a gente avalia aquela área para verificar se algum daqueles livros, se algum livro poderia ser descartado para dar espaço para os livros novos. Então, a gente avalia se o livro é usado, se o livro não tem muita utilização, se tem vários exemplares e daqueles alguns poderiam ser descartados. Ou então, livros que estão em péssimas condições físicas, que é um dos motivos também que nos leva ao descarte do material. Por exemplo, o livro, às vezes o aluno retira o livro e come em cima do livro. Está comendo e aí cai algum farelo e isso aí vai mofando o livro. E esse mofo, muitas vezes, ele vem depois externamente para o livro e pega os outros livros e às vezes a gente tem que descartar o material ou consertar. Nós temos um serviço de conserto na biblioteca, uma colega que faz, a Adriane. Na medida que se trabalha nesse conserto, seria só com papel, com tesoura, com cola, não pode usar nenhum equipamento. Então, se o livro pode ser recuperado, a gente recupera. Senão, a gente tem que descartar e talvez comprar um novo desse mesmo título, se ele é muito utilizado. Os livros na universidade, assim como todo o serviço público, ele é material permanente. Ele é como um computador, como uma mesa, como uma cadeira. Então, quando nós descartamos este livro, nós retiramos do sistema e ele é recolhido por uma empresa para reciclagem de papel. Às vezes, um aluno, por exemplo, retira um livro e deixa em algum lugar na sua casa que não é muito adequado, por exemplo, no chão. E se tem umidade, o livro mofa também. Então, isso acontece de, às vezes, alguém entregar um livro e o livro estar mofado. Então, se o aluno traz um livro, que o livro fisicamente foi danificado pelo aluno com um mofo, ele tem que repor o mesmo livro. Ele tem que comprar um livro com uma edição igual ou superior àquela e repor o livro. O Universo da Leitura de hoje fica por aqui. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Fique agora com mais um Perdidos no Universo Literário, um quadro realizado pelos alunos de produção editorial da UFSM. Até o próximo programa. O índice de inflação em julho deste ano superou em 2% o índice do mesmo período no ano passado. Essas condições não se repetiam no país desde 2023, com a conclusão do segundo plano trienal. Hoje pela manhã, um tumulto na porta de uma fábrica foi registrado. Eu acho que eu volto lá pelas 5 da tarde. Pode dar uma volta na rua, sei lá. As imagens que você confere, mostra um grupo depredando as instalações da fábrica e a atuação da equipe de segurança da empresa tentando dispersá-los. Especula-se que o tumulto tenha sido causado pela série de demissões em massa no segundo semestre deste ano. Jornal da Manhã. Um oferecimento R-Tech, androides de uso doméstico e Soylente, suplementos alimentícios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Amém. 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 Secair. Amém. 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 Gostou? Pode ficar Nossa, de onde tu tirou esse batom? Não é coisa para menina como tu Sábado a gente sai juntos Vamos olhar umas coisinhas para ti Se tu quiser eu posso tentar te ajudar A escolher um batom mais na tua cara, mais bonitinho Boa noite Acho que vou falar com o telefone Beijar o abajur Vou transar com a geladeira E jetar TV na meia Eu quero você, mulher robô Pra sempre você, mulher robô Eu quero você As editoras estão produzindo obras Inspiradas na interação entre leitores Por que que ele pode dançar e eu não? Ele consegue dançar Mas ele consegue dançar Como é que dança assim? Ah, não fica falso Eu pareço um boneco de ventrilo Tá O universo da leitura está de volta No bloco anterior falamos sobre o uso dos livros Agora vamos ver como as editoras estão produzindo obras Inspiradas na interação entre leitores e livros Desculpa